Por que tem seguidores falsos me seguindo no Instagram? Não é só seguindo, é vendo seus stories, curtindo suas postagens, vendo seus vídeos no Reels, tá? O que é que tá acontecendo? Por que isso? Postei um stories ontem no meu Instagram e eu fiz uma postagem nos stories e simplesmente tinha contas curtindo. Aí eu fui olhar as contas em questão. Eu vou até mostrar um print de uma conta, curtindo. Inclusive o Instagram tem uma política de possíveis spam. Apesar que esse possíveis spam às vezes escapa desse filtro, tá? Porque já aconteceu comigo dele escapar do filtro e ficar de fato visível, vamos dizer assim. Existem algumas razões pelas quais você pode ter seguidores falsos no Instagram. Primeiro, você comprou seguidores. Essa é uma prática comum, mas não é recomendada. Seguidores falsos são contas criadas por bots e não são pessoas reais. Eles não interagem com seu conteúdo, não clica em seu anúncio e não compram seus produtos. Além disso, o Instagram pode banir a sua conta se você for pego comprando seguidores, tá? Lembrando que essa informação pode ser passada para um terceiro. Se você for pego, alguém quer te prejudicar, pode comprar seguidores e fazer essa prática. Como impedir isso? Você pode tornar sua conta privada. Sua conta foi hackeada. Se você acha que a sua conta foi hackeada, altere a senha imediatamente e ative a autenticação de dois fatores. Hackers podem comprar seguidores falsos para aumentar o número de seguidores de uma conta e depois vendê-la ou usá-la para enviar spam. Essa questão de spam, na política do Instagram, isso aqui pode cair como banimento da conta, tá? Eu já vi contas caírem por essa prática. Envio de spam. Pode ser que a conta nem tenha sido hackeada, mas pelo fato de você estar enviando diversas informações como spam, sua conta pode cair, tá? Mas aí é um outro assunto e não relacionado a essa opção de seguidores. E outra informação, seu post está sendo curtido e comentado por bots. Bots são programas de computador que podem automatizar tarefas como curtir e comentar posts. Alguns botem podem seguir contas automaticamente, o que pode levar a um aumento de número de seguidores falso, um engajamento falso. Basicamente, ele te dá ali os números, mas esses números eles não engajam ali no Analytics. Quando você abre o teu Instagram e vai na parte ali de o gráfico, ali no painel profissional, abre um gráfico para você. E esse gráfico te dá informações do que está acontecendo em sua conta. E aqueles gráficos não sobem, está ali estagnado ou até caindo, pelo fato de você estar tendo essas informações aqui. Caso você tenha comprado ou alguém comprou para a sua conta, certo? Bem, o que fazer para evitar seguidores falsos? Primeiro, não comprar seguidores caso você esteja essa pessoa que esteja comprando seguidores. Mas se essa compra de seguidores está sendo feita por uma outra pessoa, aí o negócio é mais complicado, né? Você pode reportar ao Instagram que essa compra não está sendo feita por você. Tem um terceiro comprando esses seguidores, tá? Pelo menos o Instagram fica familiarizado, que é você que não está comprando esses seguidores. Segundo, ative a autentificação de dois fatores. Eu vou mostrar agora no celular que fica mais fácil essas informações, tá? Então acompanhe no finalzinho do vídeo esses detalhes. Poste conteúdo de alta qualidade. O conteúdo de alta qualidade atingirá seguidores reais. Interagirão com o seu conteúdo. Lembre-se de postar conteúdo de alta qualidade com o conteúdo original. É um conteúdo seu, não de uma outra pessoa. Use hashtags relevantes. Hashtags relevantes podem ajudar o seu conteúdo a ser visto por pessoas reais, que estão interessadas no que você tem a dizer. Lembrando, pessoal, que existe hashtag relacionada ao seu conteúdo, tá? Vamos supor, estou fazendo um conteúdo de cabelo, maquiagem, cabelo. Hashtags relacionadas à maquiagem, hashtags relacionadas a cabelo, entendeu? Não outra hashtag que não tenha nada a ver com o teu conteúdo. E lembre-se também de não utilizar hashtags banidas. Se você abrir o Google e digitar hashtags banidas no Instagram 2024, tem alguns sites que eles estão informando as hashtags que estão banidas. Tá? Ó, 142 hashtags banidas no Instagram. Interaja com seus seguidores, responda a comentários, curta fotos e siga outras contas do seu nicho. Não siga outras contas que não têm nada a ver com o teu nicho. Um exemplo, meu Instagram é voltado para a tecnologia. Se eu seguir outras contas que não têm nada a ver sobre o assunto em questão, o algoritmo do Instagram vai entender errado e vai recomendar para possíveis bots, vamos dizer assim. Porque isso pode acontecer. Como identificar seguidores falsos? Primeiro, eles têm foto de perfil genéricas ou nenhuma foto de perfil. Seguidores falsos geralmente não têm foto de perfil real e usam foto de outras pessoas. E agora com inteligência artificial, essas pessoas podem ser geradas por IA. Eles têm poucos ou nenhum seguidor. Seguidores falsos, geralmente seguem muitas contas, mas têm poucos ou nenhum seguidor próprio. E sempre dá uma olhada se esses seguidores que eles têm ali são reais. Tá? Porque às vezes, a gente pode até confundir que aquelas fotos ali, né, achar que é um bot, na realidade não é. É uma pessoa real, por não ter foto de perfil. Então, sempre dá uma olhada nos seguidores dessas pessoas, se esses seguidores são reais, tá? E se for, e se não for real, oculta a opção de curtir, oculta os stories, para essa pessoa não ver os teus stories, e bloqueia esse perfil. Inclusive, denuncia o perfil. Se você suspeitar que tem seguidores falsos, como eu havia mencionado, bloqueia e denuncia ao Instagram. Lembre-se de que o mais importante é ter seguidores reais que interajam com o seu conteúdo. Seguidores falsos não o ajudarão a alcançar os seus objetivos dentro do Instagram. Caso você queira usar o seu Instagram, para alcançar algum tipo de objetivo, certo? Ativar a autentificação de dois fatores. Você está aqui na configuração do seu Instagram, você vai fazer o seguinte. Você vai aqui em Central de Contas, Senha e Segurança, a autentificação de dois fatores. Escolhe a conta no qual você quer fazer sua autentificação. No caso, o Instagram, né? App de autenticação. Habilite esse app. E agora coloque a autenticação de dois fatores, tá? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando melhor. E SMS ou WhatsApp. Clica. Ativa o SMS ou WhatsApp. E aqui você pode indicar o número do seu telefone, certo? E métodos adicionais. Você pode habilitar a solicitação de login. E sempre, aqui nos códigos de reserva, anote esses códigos, tá?